Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje eu vou dizer, mano, que esse notebook Legion, mano, da Lenovo, alô Lenovo, Rafa quer fazer um boxezinho baroto aqui, hein, jogar esse notebook que eu vou mostrar agora, é um sonho de consumo, mano, porque pelo amor de Deus, que notebook gamer! Inclusive, vou tá mostrando ele aqui, vou tá falando um pouquinho no site da Amazon, se você quiser comprar, ou pelo menos, dá aquela conferidinha, o link tá na descrição, não só esse, como outros modelos mais em conta, né, porque esse aqui, digamos que é um top, mano, top! Ô Lenovo, manda pra nós aí! Mas enfim, antes de mais nada, gente, essa série do Nerd Indica, eu indico produtos, eu falo sobre, eu mostro os desejos que eu tenho, eu mostro os produtos que eu comprei, eu faço review e também indico produtos, tipo, eu indiquei essa lâmpada no quarto que tá fazendo parte do cenário, os próprios produtos da Amazon, Ecodot, Fire Stick, eu tenho aqui, eu meio que automatizei algumas coisas, alguns outros produtos que eu vou comprando aleatório, eu tento sempre fazer um Nerd Indica pra vocês, beleza? Então, deixa o seu like pra apoiar, ativa a notificação, porque vídeo de Nerd Indica todos os dias, eu sempre falo também, se tu tem um produto que você quer comprar muito, comenta aqui, mano, a fala, Rafa, mostra este notebook, ou este console, ou este jogo, porque quando estiver em promoção, pode ter certeza que vai colar vídeozinho de Nerd Indica, beleza? Então, dito isso, mano, eu acho que eu já, eu não sei se eu mendiguei pra vocês, mas segue a gente no Instagram também, que a gente quer bater 10k esse ano, beleza? Arroba Rafa, não se precisar, tá na descrição. Enfim, eu não sei porque que eu botei o headsetzinho, mano, mas, enfim, botei o headsetzinho, vamos pro site aqui. Estamos aqui, galera, estamos aqui, notebook gamer Legion 5 R7 5800H, 16GB de memória RAM, 512GB SSD, mano, ele tem uma RTX 30, assim, o meu PC, meu PC, mano, que eu gastei horrores, ele tem uma GTX 1060 Super de 6GB. Tem noção que ele tem uma RTX 30 de coisa de 4GB, Windows 11, uma tela de 15.6 Full HD, pelo amor de Deus. Eu volto a dizer, Lenovo, pelo amor de Deus, me manda esse Legion aí pra gente fazer um bem bolado aqui, hein? Que loucura, gente, mas, enfim, é da marca Lenovo, né, da série Legion 5, tamanho de tela 15.6, cor Phantom Blue e Xenon Black. Vocês podem ver que ele tem um RGBzinho ali na tela, mano, nossa senhora, que delícia. Se eu não me engano, ele tem um RGB também no mouse, nas teclas ali. Vamos lá, sobre este item. Novo designer Razon Série 5000 e placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3050. Ideal para gamers e usuários que também precisam de alta performance. Teclado retroiluminado em branco, não é RGB. Deixa o computador mais atraente e também favorece a performance para jogos em lugares com pouca iluminação. Silencioso e não esquenta. Projetado com um sistema de resfriamento otimizado, composto por dois coolers e quatro saídas de ar para suportar o alto desempenho. Vocês podem ver aqui, ó, que a tela, ele tem um espacinho assim, ó, entre a tela e o finalzinho do PC, né? Então, esses aí são os coolers extras. Suporta até três monitores externos. Ou seja, quer comprar, mano, não quer, eu vivo viajando, mas eu gosto de streamar. Mano, mete o notebook, tu tem duas telas aqui, precisa de PC nenhum, mano. Você tá maluco. Enfim, algumas características aqui, ó. Mano, é lindo demais, velho. Lindo demais. Ele tem máximo de memória compatível 20 GB de memória RAM, provavelmente. Ele tem velocidade de relógio de memória, são 16 GB de 2.666 MHz. O que mais que ele tem aqui? USB, Ethernet, potência em watts 180 watts. ACDC, ou seja, AirBVolt, 60 watts a hora. Ele tem três quilos, mano. Você tá maluco? Três quilos. Gente, ele é um, cara, um mega PC compacto. Relação da tela Full HD, né, mano? Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês? Ó, padrão, Bluetooth, tá tudo ali, mano, as saídas. Cara, é um notebook, ó, as entradas dele. Embaixo, ó, pra resfriamento. Cara, é um notebook lindo. Eu falo que é o meu sonho de consumo, tá, gente? Porque realmente é, não é frescura. Mas ele é um notebook gamer caro. Isso que eu tenho que vocês têm que ter noção, tá? Não é uma coisa barata. Então, se você quer comprar, pesquisa muito bem antes. O link desse produto vai estar na descrição. Inclusive, ele tava em promoção antes por R$6.500. Ele tava R$1.500 abaixo. Pode ser que você esteja vendo outro dia esse vídeo, né? Não o dia que saiu. Ele esteja mais barato também, em promoção. Mas, enfim. Hoje, ele não tá em promoção. Mas é um notebook gamer que, assim, ó. É um sonho de consumo, mano. E eu gosto quando tem o USB 2.0 ali, ó. Pera aí, pera aí, cadê? O USB-C do ladinho, ó. Delícia, mano. Enfim, esse é o meu sonho de consumo. Mas vamos voltar pra realidade aqui, né, mano? Mostrar outros produtos. Bonitamente. Tem outras versões. Mais caras, mais baratas. Tem o Acer, mano. Esse notebook aqui. É um outro muito bom também. Que eu acho. RGBzinho. É da Acer, ó. NVIDIA. Ele tem um Core i7. Uma 3060. Cara, 16GB DDR4. 512GB SSD geração 4. Wi-Fi 6. E RGB Keyboard. Tá mais pra um teclado Rainbow, né? Pelo que a gente pode ver nas imagens aqui. Ele não troca a cor, mano. Ele fica fixo essas cores, ó. Roxo, verde, azul e amarelo. Ó. USB 3.2. Dois USB 3.2 na direita. Temos aqui, ó. Do outro lado. Entrada pra headset. Ethernet. Temos ali também, ó. Bonitamente USB 3.2. Ou seja, são três USBs. Cara, é um notebook também. Olha, ó. HDMI 2.1. USB tipo C. Não sei o que que é isso. Eu acho que é o carregador. E ali, ó. 4 zonas Back Clip Keyboard. Caraca, mano. É muita tecnologia. É um notebook também, mano. Muito bom. Acer Nitro. Não me chama tanta atenção quanto o outro. Confesso. Vou mostrar outras opções mais baratas. Por exemplo, esse Acer Nitro aqui também, ó. Pra vocês verem, já é um notebook gamer, mas... Mais barato, né? Esse é o... Ele já tem 8 GB de RAM. 1 TB de SSD. E uma NVIDIA GTX 1650. Ele não vai dar uma alta performance, mas... Pelo preço, mano. É assim, ó. É aceitável, tá ligado? É aceitável. A tela dele também ali, ó. É uma LED Full HD. E ser Nitro em todo em vermelho. Se você não gosta de vermelho, já... Já me pega, tá ligado? Eu não gosto. Eu prefiro RGB, mano. Se botasse um RGB aqui, ia ficar muito mais legal. Um roxo com azul. Um negócio mais gostoso. Uns LEDs. Já ia vender muito mais. Pode ter certeza. Mas, enfim. É uma opção também pra quem quer pagar menos. Agora a gente vai entrar aqui, ó. Temos uma... Esse aqui é bom, mano. É o Nitro, só que com uma... 3050 RTX, mano. Olha a diferença. Esse aqui é com uma... 1650. Esse aqui... Provavelmente é o modelo mais novo. Já é uma RTX 3050. Mesma coisa. 8 GB, Nitro. Só que é um outro modelo, mano. É um i5, né? Esse aqui eu não lembro se é um i5. Deixa eu ver. Esse aqui é um i5. É um i5 também. Só que a única diferença é que um é uma 30... 3050 e outra é uma... Mano, eu já pegava 3050 e tá mais barato, hein? Pelo amor de Deus. Vendido e entregue pela Amazon. Tá na descrição. Assim. Tem algumas ofertas. Ah, Rafa. É gamer? Não, mano. Mas pode pegar aqui, ó. Dual Core. Eu não recomendo o Celeron, tá? Eu deixo bem claro aqui. É uma opção barata. Você quer fazer uma coisa, mas, mano... Vai dar dor de cabeça. É 1700 pilas jogadas no lixo. Vai por mim. Não pega um notebook tão barato. Pra jogo, isso aqui esquece, tá, gente? Ah, Rafa. Mas... Não, mano. Não tem mais, tá ligado? Agora, tem o Ideapad Gaming. Vamos ver aqui, ó. 4200. Parece ser bom também. Da Lenovo. É um notebook gamer que, né, mano? Não tem aqueles RGB, aquela iluminação, aquele negócio. Mas é um, ó. Notebook Ideapad Gaming. É um Core 5 de 11ª geração. 8GB de memória. 502GB SSD dedicado. GTX 1650 4GB. Só que o sistema é Linux, né? Mas isso você pode resolver instalando um Windows aí depois. Mas aqui, ó. 12ª geração. Dois coolers. Saída de ar. Cara, é um... É um bom. Não vou falar que é ruim, tá ligado? É um bom notebook. Mas vamos voltar aqui. Tem os do Lenovo que, mano... Eu sou apaixonado, como eu falei pra vocês. Mas aqui, ó. Tem outros modelos mais baratos. Ó, 1650. Muda um pouquinho. É um i5. 8GB. Cara, mas... Notebook Game. Tem esse aqui também que uma vez eu quase que eu comprei esse aqui, gente. Tá Lenovo também. Modelo azulzinho. Esse vem com i5 de 10ª geração. É uma geração mais antiga. E barateou, né? Vem com Linux. Ele é 8GB de memória. Uma 1650. 4GB na cor azul, moleque. Olha a diferença, né? A diferençazinha de cores, né? Pra vocês verem, ó. Um modelo meio que parecia o igual. Mas aqui é um de 12ª. E aqui uma de 10ª. Ou melhor, 11ª. E aqui uma de 10ª geração, mano. Por alguns... Tá até mais barato. Enfim, mano. Tá até mais barato. Tem outros notebooks aí. Dell. Galerinha, tem... Tem gente que gosta de Dell, ó. É um notebook gamer. Tá mais barato que o Lenovo também. Aqui, ó. Notebook gamer Dell. Vem com i200 MP20. Tela de 15.6. Full HD 12ª geração. Core 5. Mano, aqui já tá super atualizado. Vem com uma NVIDIA RTX 3050 e Windows 11. Esse aqui, mano. Tá super valendo a pena. A gente sabe que a marca é boa. Não vai... Olha o tamanho desse cooler dele atrás, mano. Pra sair o ar, ó. Que isso, moleque. Uma saída de ar bolada. Dá pra tirar dúvidas. Mas vamos ver aqui, ó. O i5 12ª geração. Windows 11 Home em português. 8 GB de memória. DDR5 ainda, que é mais expansível. Até 32 GB. Dois slots. Mano, ainda tu pode pegar e dar um upgrade no teu notebook, mano. Beleza? Uh, unidade de SSD também. NVMe. É a mais rápida que tem, por enquanto. Enfim, mano. Esse aqui eu recomendo, mano. Tá mais barato ainda do que eu gostei. E tá melhor do que eu gostei, mano. Tá tipo mil e pouco mais barato. Enfim. Tudo que eu falei vai estar na descrição. Mas eu... Cara, eu tenho que voltar aqui pro meu sonho de consumo, né? Com licença. Esse aqui mora no meu coração, mano. Não tem. Não tem, mano. Pode falar o que quiser. Cadê? Inclusive, esse aqui, ó. Caracoles. Mano. Esse aqui tem, ó. 6 GB de memória. Ou de RTX. 360 de 6 GB, mano. Esse aqui mora no meu coração. Lenovo, mais uma vez, manda pra nós. Gente, esse foi o Nerd Indica. Tentei mostrar pra vocês o que vale a pena ou não. Então, lembrando, notebook muito barato. Não vale a pena, pelo amor de Deus. É furada. Vai pagar 1.700, 4 GB. Um Celeron ainda. Um dual core. Mano. Pula fora. Se não é um i5... Eu acho que notebook tem que ser um i5 pra cima, tá? No mínimo, 8 GB de RAM. Ah, Rafa, mas tem 4 GB, mano. 8 GB de RAM. Escuta. Escuta. Vai pagar 2.000, 3.000. Escuta. Mínimo. É isso. I5 e 8 GB de RAM, tá? Acima da décima geração do Intel. Então, gente. Espero que tenha ajudado vocês. Lembrando, tudo que eu falei vai estar na descrição. Todos os notebooks. Lenovo, Acer. Enfim. Então, gente. Muito obrigado. Deixa o like. Valeu. Falou. E fui.